Galera, estamos no terceiro episódio aqui do nosso Pixels Car Racing de 2024 E eu tenho aqui um Civic mexido até o talo e temos um Eclipse aqui O que eu vou fazer com os carros aqui agora? Eu não sei, mas eu acho que eu não consigo passar uma peça pra outra, eu consigo? Eu não lembro, tem muito tempo, tá ligado? Mas eu já sei o que eu vou fazer A gente vai fazer o seguinte Ó a doideira, hein? Será que se eu diminuir a classe? Se eu diminuir a classe, aqui ó Isso, vai pra D Eu acho que isso aqui já resolve Apesar que eu tirei muita potência do carro Tive que diminuir o... Vou diminuir o potência Por quê? Porque eu parei pra analisar Que não compensa ficar mexendo em outro carro, tá ligado? Então pra mim, eu quero pegar esse carro aqui e vender Pegue ele e joga no cobre Como o projeto que a gente tá fazendo é no Civic Eu vou simplesmente vender esse Eclipse, tá ligado? Ele tá da horinha e tal, ganhou um camp Mas não é um camp de um quarto de milha que a gente precisa A gente precisa de um camp de uma milha Eu tinha meio que me esquecido dessa parte, tá ligado? E o que que eu vou fazer? Vender o Eclipse A gente vai ter peças ali sobressalentes E a gente vai meio que pegar essas peças E fazer um outro bem bolado aqui Vamos ver o que que vai dar Liga só Aqui ó Aqui eu já abaixo Aqui eu já abaixo já mil cavalos Vai pra F, tá ligado? Não sabe o que que eu tinha que ter feito, mano? Sério Ih, rapaz Não é baixar Não é pra baixar, sério Eu acho que eu dei mole de ter feito motor, mano Eu comprei um JZ E não era o motor que a gente queria, tá ligado? Vou pegar um drag aqui Campeonato Ah Agora funciona o campeonato Olha que cocô O EFS Tá Bora pro pau Bora! Se eu ganhar com ele Que eu acho muito difícil A gente vai ver o que que dá pra fazer Pelo menos ele tá com pneu Originalzinho o civiqueira, né, mano? O civiqueira tá no trabalho Eu acho que esse turbo não vai ficar bom, mano Eu acho que esse turbo não vai salvar, ó Ó Ó, foi Caceta! Eita, que bicho que anda esse tal de civicão, mano Civicão levando aí, ó Ó, véi Se ele ganhar um campeonato eu já tô bem Se ele... Olha E virou um carro de 9 segundos, mano Ele já tava um carro de 9 segundos, não tava não? Ah, não O campeonato é só um quarto de milha, véi Achei que o campeonato era uma milha também Dava pra escolher uma milha Não dá Ah, paia, né? Ixi Vou pegar um fitzinho 500, mano Pesado, hein? Pesadão! Tá difícil catar o pneu aqui, véi Não sei por que que tá essa demora toda, não Ó Como é que ele tá demorando? Não sei o que que eu fiz aqui, não Mas que tá bom, tá Ah Ui Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu Não acredito Tá explicado, mano O carro acho que quebrou Mentira, quebrou não Perdi, mano O carro precisou comigo no meio do caminho, véi Acho que eu sei o que aconteceu Tenho quase certeza Caceta de asa Tá bom Deixa comigo, então Eu tô achando que eu só não consegui Porque eu não tinha dinheiro, véi Estamos sem grana Falidos, duros, lisos e na pior Só porque eu sou pobre Vou ganhar logo esse negócio Bora, vai, ó Agora foi, agora foi Agora foi, véi Pega nós, então Ei, bicho, que anda 821, mano Tá fazendo um recorde Um atrás do outro Negócio impressionante Mais um, hein Contra outro cívico Mano, esse carro Tá indecente 8304 Eu saí Minha reação foi muito zoada Foi 0,300 Vou fazer mais Precisamos fazer dinheiro Se cria vergonha na sua cara Se toma um documento Se cria vergonha na sua cara Vai se procurar trabalhar Bora É, bicho de tabão 8, quase 7 Aprovado 8 baixíssimo Mais um score Descarregado com sucesso Mais 4 mil no bolso Bão demais Sabe o que eu vou fazer? Vou baixar mais um aqui Aqui, ó Eu já sei até como é que é baixo É só colocar um turbo Tirar o nitro Pera aí Pera aí, pera aí Não O pneu não posso tirar, não Vou botar um filtro mais baixo Deixa eu ver 4,8 Pera aí Uma descarga Olha aí Falta um pouquinho Pô, mano Eu não tenho meio termo Aí Pistão de 25 Eu vou pro Aí 392 O que eu vou fazer? Vou agora pro campeonato maior O campeonato mais Mais baratinho Pra ganhar um dinheiro Se eu ganhar Porque eu dei mole Entrei no outro campeonato Ih, mano Tem que dar o máximo, né? Ó Gurf contra Civic Ah, lasqueira Gurf contra Civic Vamos ver o que vai dar Tava jogando alguns outros jogos Que vão sair pra vocês ainda E é por isso que eu fiquei Meio perdido na arrancada aqui Mas eu baixei de categoria, ó Agora, fi É ganhar ou ganhar Tração dianteira Eu nunca tinha feito Tração dianteira de arrancada Saiu numa vontade Sem nitro Sem nada Só no liso Pô, tá com as 10 segundos Boa Só na garantia Só na garantia Sempre final Contou a mulher agora Aí ela tá de Civic também Só que Mas o O hatchzinho Esqueci o nome É um Civic isso? Ou não? Parece um Civic? Deixa aí nos comentários Se é um Civic ou não Sai quente, hein? Nossa, ela saiu juntinho comigo Aí depois ele vai embora Que esse 1JZ Bagunçado 10 e 500 Ele é quase, mano Mano, o Brian O Brian não precisava De um Supra O Toretto Não precisava De um Supra De um carro de 10 segundos Não precisava Um Civic já tava bom Com o motor 1JZ Agora é a final, né? Pra eu garantir Que tu entregava pro Toretto Falei Toretto, você queria um carro de 10 segundos? Toma aí Nossa, é um golfão É, hein, mano Foi 4x4, nós Ó Se fodeu Ó o nome do cara Teu Você viu isso? Ó o Pixel Casuana lá Ó o nome do carro do cara Teu Aê Vou sair top, hein Vou sair bem Vou sair no verdinho Bora Ih, campeão, pai Só se ele tiver um Só se o motor dele Virar um 2JZ ali Ó o JZ aí, bruto Lapo Ó, ganhei a caixinha E os 50 mil que eu precisava Pra ir pro outro campo Agora o que eu vou fazer, meu amigo? Vamos estourar aquela caixinha No nome do seu Jesus Eu vi um milhão Ó Veio 150 mil que eu tava precisando Beleza Tá de um JZ ainda Vamos picar o turbão Zika do Pantanal Intercooler Equipado Vou colocar aqui O Zika também do Pantanal Esse eu já tá Filtro Equipado no Civic Pistão 1.703 voltou Voltou 75 É seu de 9.800 RPM Pistão Supremo Ó, tem uma rodinha aqui, mano Ó Vou pegar a rodinha tua 150 de grip Caceta Não Ah não 150 de grip não 150 de peso Ela é mais leve Beleza Deixa arder, mano Deixa arder Pera aí que eu vou lá na lojinha Vou lá na lojinha primeiro Vou lá na lojinha Pô O carro tá todo bonitinho Eu vou Vou fazer sacanagem Bota ele vermelhinho, né mano Pra ficar tipo SI, tá ligado Aí, ó Vou comprar uma pinturinha pra ficar tipo SI Ó, dá pra botar um aerofóliozinho Coloca aerofólio, né mano Deixa ele um pouco mais bonitinho Que beleza Ó Tacalho aerofólio Olha lá Como é que ficou de aerofólio Ficou, ó Tacalho a pintura Azul Ó, já tinha uma vermelha aqui Hã Hã Ficou agora como? Achei bonito, viu Beleza Pra ganhar, hein doido Coloquei pinturinha nova Pra ganhar, hein Não vem com coisa errada pro meu lado, não Ó o torneio aí 200 mil 50 mil pra entrar Agora vai Bora É pra levar, hein Poxa Uh Tá bonito, hein Que carro que é esse? Deixa aí nos comentários Tá sendo um corola, né Vermelho contra vermelho Eita, agora 26 de PS Ui Não sabe brincar Não dá esse pro play Bora Então fica pra nós Ixi, eu não botei o nitro ainda não, velho Nem o nitro eu coloquei É isso Pra que carro de 7 Pra que carro de 10 segundos 171 de 8 Hashtag Civic na veia Eu tô muito rondinho ultimamente, né gente Pra quem não sabe eu comprei um Honda É, não é um Civic Mas é um Honda Depois eu olho lá no canal Microsoft Vai sair o vídeo dele aqui Tem também Olha lá no Instagram Tá dando mole E eu tô andando de Honda agora, né Eu quero andar de Honda Antigamente era só BM Agora agora Honda, 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 Honda Honda, 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 Honda Primeiro carro, meu tração dianteira Tá dando bom Bora Caceta Eu deixei o Nitro Ó Se fodeu É, mano Civic voltou pra trás Triste e magoado 176 mil Por que que eu consigo colocar mais de 176 mil nesse carro? Estão Então o que ele tem é esse Vou comprar uma suspensão Nossa, então a suspensão 90 Boxa, a suspensão ia ficar maneira, hein Deixa eu ver cannes caro Não tenho dinheiro pra cannes cargas Fui também botar aerofone na caceta de um carro de arrancada Ou Um JZ 300 mil K20 Vai B26 400 É, mano Não tenho dinheiro pra bancar isso aqui, não Não tenho Um JZ 330 O que é que o O K20 é Poxa, mano O custo-benefício melhor que tem um do JZ, mano Tá querendo um Biturbo De 255 mil Eu tô achando que o problema é o carro, mano Tá brincando comigo? Obrigado, hein Ah, Budéz Vou ter que vender o Civic, mano Acho que esse Civic não chega onde a gente quer, não Poxa Vou ficar triste Mas é isso aí Vou vender o Civic No próximo episódio a gente compra outro carro Beleza? E a gente coloca um JZ no outro Beleza? É nóis Valeu